Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje vai ser um vlog, assim, que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou arrumar a Paulinha. Hoje ela tem ginástica, que é GR, né, que a gente fala, ginástica rítmica, e ela tem que ir fantasiada, alguma coisa do carnaval. Então eu vou trocar ela, vou colocar a fantasia, vou tentar gravar um pouquinho lá na escola, se eu conseguir, porque os pais não podem ficar muito perto, e aí vocês vão acompanhar aqui no vídeo. Deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos lá ver esse vídeo. Oi, gente! A gente vai ter um vlog, e a gente vai ver um pouquinho lá na ginástica. É um vlog. Não repara a bagunça, gente, que ela tava brincando. Bom, a gente primeiro vai escovar os dentes, vamos lá escovar o dente, lavar o rosto, que olha isso, deixa eu mostrar pro pessoal. Tava brincando de glitter, tá com a cara tudo brilhante. Bom, gente, agora eu vou, já lavei o rostinho, olha a sua coxa, tá tudo cheio de brilho. Eu já lavei o rosto dela, ficou ainda um pouquinho de glitter, é porque eu colei na roupinha, vocês vão ver depois. E aí tem glitter pela casa inteira. Eu vou agora arrumar o cabelo, ela vai colocar essa tiarinha aqui, ó, de borboleta. E essa varinha eu vou segurar de borboleta. E vai segurar a varinha, só não levanta da cama, que eu vou arrumar seu cabelo. Ela já tomou banho hoje pra dormir, e eu lavei o cabelo dela, mas como ela dormiu com o cabelo solto, vou até pegar água pra molhar. Então ficou tudo, ficou tudo bagunçado. Como ela vai colocar a tiara, eu vou ver que penteado que eu vou conseguir fazer, mas tem que ser o máximo preso possível. Não pode ficar com nada muito solto. Agora que você vai fazer ginástica, não pode ficar com o cabelo solto, não atrapalha. Não pode ficar com o cabelo solto, não atrapalha. Não pode ficar com o cabelo solto, não atrapalha. Não pode ficar com o cabelo solto. Não pode ficar com o cabelo. Ou você vai pagar a tiara, eu vou pegar a tiara. Não pode ficar com o cabelo solto. E vai pegar a tiara, mas como eu vou conseguir. Não pode ficar com o cabelo solto. Não pode ficar com o cabelo. Você vai de borboleta Gente, não sei se dá pra vocês verem daí Deixa eu chegar mais perto Aí ficou assim, ó Então, vai de borboletinha Eu fiz as divisões, ó E aí aqui provavelmente eu vou colocar uma xuxinha Só vou agora dividir aqui A roupa é essa, gente, ó É vermelha e tem uns glitter na saia Tá toda empolgada pra pôr Vou deixar penduradinha aqui na porta Até ela se trocar Gente, fiz aqui, ó Então, os rolinhos no cabelo dela Agora vira pra cá que a mãe vai passar uma maquiagem em você Por que é uma maquiagem? Pra você ir maquiada Senta aqui Você vai gostar de maquiada? Sim Deixa eu ver Vou passar uns brilhos Mãe, você tem duas maquiagens? Sim Eu também tenho duas, mãe Deixa eu ver, mãe Deixa eu passar só um pouquinho Então não sei se pode em criança Deixa eu ver Fecha o olho Fica o olho fechado Eu falei Fica com o olho fechado Mãe Como vai passar aquele pequeno olho? Fica com o olho fechado Não pode falar Tem um bordo Fica com o olho fechado Não vai abrir Não abre Mãe Tô me espetando O que? Você tá me espetando Aonde? Aqui na minha testa A minha unha? É Olha lá pertinho pro pessoal ver Não precisa ser tanto Senta lá pra eu mostrar Ó, gente Passei um glitter Não dá pra ver muito bem Vira lá pra luz Lá pra janela Fecha o olho Pronto Deixa eu ver agora Que eu vou pôr uma Cadê a pedrinha Que eu comprei? Tá aqui Vou pôr uma na testa Peraí Que eu vou pôr Quero três Três pedras? Três Três pedras Peraí Que eu não terminei Não vai olhar no espelho ainda não Gente, ela tá pronta Tá torta a asa Deixa eu arrumar aqui Ixi, por que eu tô com torta? Ela larga Aí Acho que agora ficou Ó, gente A borboleta bailarina Sapatinho Ela tá indo de chinelinho Porque chegando lá Ela tira Olha que coisinha Eu passei glitter na saia Aí, ó Coloquei o negocinho aqui no cabelo Vira lá pra luz Pro pessoal ver Não tanto, né Eu passei um brilho nos olhos Aí tem a varinha Mostra a varinha Assim, ó Não, assim não dá pra ver A varinha, ó Colei as mesmas pedrinhas da testa E desse trenzinho aqui, ó Vamos descer ali pro pessoal ver Dá uma olhada Aí, filha Mas tem que tomar cuidado Que agora você tem uma asa Olha que bonitinha Que ela tá, gente Toda brilhante Vira Dá volta Ai, que linda Você tem que tomar cuidado Com a asa, filha Vira de costa Pro pessoal ver a asa Olha que bonitinha A asinha Só que tá caindo Acho que tá largo Vou ver se eu dou uma amarrada aqui Pra ficar melhor E aí, daqui a pouco A gente já vai ir Não precisa ficar rodando Meu Deus Vai sair tudo brilho É, a gente vai ir lá E eu vou ver se eu consigo gravar Algum pedacinho pra vocês Gente, voltei aqui pra falar com vocês De como que ela ficou bonitinha Ela gostou tudo Mas eu não consegui gravar lá E aí, já pra Pra completar esse vídeo Vou falar um pouquinho pra vocês Do que vem acontecendo Pra... Porque eu acredito que o vídeo Tenha ficado muito curto Porque eu não teve nem a parte Da filmagem da dança Eu coloquei esses dias Eu coloquei esses dias no Instagram E aqui no YouTube Falando que eu não tava conseguindo Trazer o vídeo da segunda-feira Que tava um pouquinho atrasado as coisas E aí, o que que aconteceu, gente? Que nesse mês de fevereiro Nossa vida, assim, virou de ponta cabeça Mudou várias coisas O Vinícius trabalhava numa marmitaria E trabalhava numa empresa privada Das duas às dez Ele saiu da marmitaria Que a marmitaria fechou E saiu da empresa das duas às dez E ele tá fazendo carreto Em Bauru Então também, pra quem quiser Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo Pra quem precisar Pra pequenas mudanças Fretes e tudo mais E aí, gente Que pra quem não fazia comida Nem almoço e nem janta Eu passei a fazer almoço e janta Assim, o que mudou É que agora ele tá em casa mais tempo Ele consegue me ajudar com a Paulinha Mais vezes Então eu consigo fazer mais coisas Me dedicar ao serviço e tudo mais Porém Tenho ainda que dar essas paradinhas De almoço e janta Porque como ele trabalhava numa marmitaria Ele trazia almoço Uma marmita pra gente almoçar E a gente almoçava e jantava Então eu não precisava fazer E agora eu faço almoço e janta E muda, né, gente? Muda bastante Então, assim A gente ainda tava se adequando Ainda estamos, né? Se adequando aí nessa nova rotina De que eu e ele Temos empresa agora Os dois trabalhamos por conta Então a gente tem que Ver os horários A Paulinha ainda não voltou as aulas Provavelmente vai voltar Não sei ainda como Mas eu venho aqui explicar pra vocês E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Até a próxima Tchau Tchau